E aí rapaziada, beleza? Galera, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui, né? É um procedimento de um reparo na placa de um J4, J410, beleza? Um Samsung aí J410, a gente vai mostrar todo o procedimento aqui para vocês, vou mostrar aqui como é que ele está se comportando na fonte de alimentação, né? Já para resumir, essa placa não liga, tem o consumo inicial e a gente vai mostrar para vocês como é que resolve esse tipo de defeito. Então fica com a gente até o final desse vídeo, vai agregar muito valor para vocês aí, em termos de conhecimento técnico, teórico e técnico, a gente vai mostrar aqui todo o procedimento, né? Eu vou evitar cortes nesse vídeo justamente para você ver todo o andamento, todo o passo a passo e vai ser bem bacana, beleza? Deixa o like aí que isso fortalece bastante a gente, se inscreve no canal e segue a gente também lá no Instagram. Eu vou deixar aqui, pessoal, abaixo na descrição do vídeo, né? O nosso Instagram, para quem quiser clicar já no link, já pode ir direto, né? E também vou estar deixando aqui o arroba, né? O arroba GSC, o underline Assistec, que é o nosso Instagram. Para quem quer fazer um treinamento completo de reparo em placa com a gente, né? Eu vou estar deixando também o link do nosso treinamento completo, beleza? Um preço bem acessível, né? E um treinamento onde você vai aprender, tanto quem não sabe de reparo em placa, já pode começar a aprender do zero, né? Quanto também aquelas pessoas que já sabem, só que tem muita coisa que ainda não sabe, né? Parte de inicialização, parte de setor de rádio frequência, análise em CPU, né? Memória, PMIC, enfim, a gente tem todo o treinamento aí mostrando o passo a passo. Tudo que a gente faz aqui no canal, né? A gente mostra no nosso treinamento, né? O passo a passo de você analisar uma placa, de você saber entrar numa análise, de você saber observar pela fonte de alimentação. E através do consumo da fonte, você já tem uma base por onde começar. Então é bem bacana o treinamento, beleza, galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser fazer o treinamento com a gente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês, né? Vamos mudar aqui a nossa tela e vou mostrar para vocês como é que está... Como é que está aqui... Deixa eu só ativar aqui a câmera do nosso microscópio. Agora tudo ok. Deixa eu aumentar aqui também essa imagem. E a gente vai mostrar para vocês aqui, né? Como é que está a situação desse aparelho na fonte de alimentação. Deixa eu ver se eu... Se eu pego aqui a tela, galera. Deixa eu ver se eu pego aqui a tela, galera. O J610 que também funciona nesse aparelho. Então eu vou deixar aqui do lado para quando a gente resolver mostrar para vocês aqui. O que é que acontece, galera? Esse aparelho, né? Essa placa, ela não está ligando. Observando aqui de forma visual, já dá para perceber que as blindagens, né? Tem alguma mancha. Isso aqui é mancha, né? Essa mancha aqui tem cara aí de oxidação. Olhando aqui, a gente já percebe que tem alguns componentes que foram removidos, né? Ou foram... Ou caíram na placa por algum motivo, né? Oxidação, coisa do gênero. E aí a gente vai fazer essa análise para vocês, né? Primeiramente eu vou ligar esse aparelho na fonte. Para a gente verificar o que que apresenta na fonte de alimentação. Ok? Para vocês analisarem aí comigo, a fonte de alimentação está aqui do lado. Como vocês estão vendo a imagem, né? E a gente vai energizar essa placa aqui com a fonte. Colocar aqui o terra. Colocar aqui o positivo. E quando a gente coloca na fonte, né? Está aqui ligado na fonte. O que que apresenta para a gente aqui na fonte de alimentação? O consumo, como vocês estão vendo, de 65, né? 66, 65 miliamperes. Um consumo que a gente pode considerar um consumo baixo. Provavelmente a gente não vai encontrar aquecimento significativo aqui nessa placa. E aí, como é que a gente faz esse processo de análise? Como é que a gente entra na análise? Primeira coisa, como eu sempre falo. Sempre perguntar para o seu cliente, né? Como foi que aconteceu de o aparelho dele parar, né? Sempre tem aquela história, né? De parou do nada. E realmente tem alguns aparelhos que param do nada mesmo, né? Dá um problema de hard brick, um problema na memória, um problema no processador. O próprio Power Manager dá algum problema. E o aparelho realmente para, às vezes, sendo utilizado, né? Mas a gente sabe também que existem quedas, existem contato com líquido, né? E diversos outros fatores que podem ocasionar em uma falha aí de inicialização do aparelho, né? Do aparelho não estar ligando. Então, a gente tem que verificar todos esses fatores, né? Sempre estar conversando com o cliente, perguntando o que pode ter acontecido aí no aparelho dele. Então, no caso aqui, pessoal, segundo o que me falaram, né? Essa placa, esse aparelho, ele teve contato com o líquido, né? Um tempo atrás. E aí, continuou funcionando perfeitamente, né? Continuou perfeitamente, assim diz o cliente. E depois, o aparelho parou de funcionar. Beleza? Passou um bom período ainda funcionando. Depois, parou de funcionar. E ele lembra que a única coisa que aconteceu, né? Que pode ter afetado no aparelho, né? No caso desse defeito, foi esse contato com o líquido que teve aí há um tempo atrás. Então, o que a gente faz? A gente já trabalha na possibilidade, né? De a gente encontrar locais com oxidação. E aí, verificar esses locais. Beleza? Só que a gente tem que ter uma técnica aí que eu vou mostrar para vocês. Injetando algumas tensões aí. E algumas malhas que é bem bacana para vocês saberem todo o processo de análise. Para a gente encontrar também. Então, a placa aqui está com todas as blindagens, como vocês estão vendo. Não foi mexida ainda, né? Não estou vendo nenhuma blindagem removida aqui. E provavelmente, realmente, como o cliente está falando, ele não levou para nenhum outro técnico, né? Eu não vejo aqui todas as blindagens que estão aqui sem ser removidas. Eu não vejo nenhum tipo de fluxo na placa. Então, isso nos deixa claro que a placa realmente não foi mexida, né? Isso é um sinal bom. Quando eu pego placas que já foram mexidas, pessoal, já dá uma dozinha de cabeça. Principalmente quando a placa já teve contato com o líquido. Que aí eu não sei o que o outro técnico fez e tal. E aí já complica mais chegar no reparo. Só que aqui, graças a Deus, aí não... Ninguém mexeu nessa placa e aí fica melhor para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá, pessoal. A gente já está vendo que o consumo é esse. Vamos tentar ligar essa placa aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Caiu aqui o jacarezinho. Terra. Deixa eu conectá-lo aqui. Pronto. Agora a gente vai tentar ligar essa placa, pessoal. Vou pegar uma pinça aqui para ver se ela vai ligar, né? Porque a gente sabe que tem placas que mesmo com consumo, elas ligam, né? Então, vamos ver se é o caso dessa placa ou se realmente ela não está ligando por conta desse defeito, né? Então, ó. Estou clicando aqui. A placa está energizada, como vocês estão vendo. Deixa eu só ajeitar esse jacarezinho aqui que já está me estressando. Esse jacarezinho aqui do Terra. Então, vamos lá. A placa está conectada aqui, ó. Terra aqui, né? Parte do Terra. Positivo aqui, né? A gente já vê que tem uma oxidação também aqui no conector, né? Da bateria. Mas, mesmo assim, ele está sendo energizado, né? Então, se está consumindo, então está passando tensão aqui nesse conectorzinho. Então, não seria ele o problema. Vou ligar aqui, pessoal, a placa, ó. Aqui é os contatos do botão Power. Eu vou fechar um curto aqui com a pinça para a gente ver se mostra alguma coisa na fonte. Como vocês veem, não mostra nada na fonte, né? Não mostra nenhum tipo de oscilação no consumo aqui da fonte. Então, isso nos prova, né? Que essa placa, por esse defeito aqui, né? Por essa fuga que está sendo apresentada, ele não está conseguindo ligar. Então, essa fuga é o problema. Beleza? Agora, como é que a gente chega nessa fuga, né? Qual é o procedimento do reparo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o nosso esquemático. Vamos abrir o esquemático aqui. Vou diminuir aqui. A gente não vai precisar... Está vendo nada aqui agora. Eu vou ligar aqui a... Vou abrir a Borneo. Deixa eu abrir aqui a Borneo. Para a gente poder verificar aqui o esquema elétrico desse aparelho para saber onde é o IFPMIC, né? Para saber onde é o PowerManage, né? A gente vai remover essa blindagem. Hoje eu vou utilizar aqui, pessoal, uma ferramenta que vocês nunca viram eu utilizando, né? E eu já vou acabar falando por que eu não utilizava, né? Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Muitas pessoas aqui já viram eu remover blindagem, né? A forma que eu removo blindagem. Eu removo com ferro de solda, né? Acrescentando solda ao redor da blindagem. E eu acho mais... Além de ser mais tranquilo fazer isso aí, né? Uma forma mais segura. Mais prática também. Você corre menos risco, né? De danificar, né? Então eu vou utilizar hoje a mini-retífica. Eu vou falar para vocês o porquê que eu não utilizava a mini-retífica, né? Vou mostrar aqui algumas... Algumas coisas aqui que vocês já vão aprendendo também através desse vídeo, né? Lembrando que eu não vou cortar esse vídeo, pessoal. Esse vídeo vai ser completo, né? Deixa eu tirar a fonte aqui por enquanto. Esse vídeo vai ser completo. Deu uma travada aí na Borneo. Pronto, abriu. Vamos lá. Vou abrir aqui... O esquema elétrico do J410. O esquema elétrico do J410. A placa está abrindo aqui. O esquema elétrico. E vamos lá. Primeira coisa. Vamos encontrar aqui, pessoal. Preciso encontrar dois... Eu preciso ter aqui, ó... Acesso a dois locais. Primeiro, IFPMIC. Segundo, o PowerManage. Por quê? Porque o PowerManage, né? Que é o PMIC da placa. Que é o gerenciador de tensão. É ele que dá o start... O primeiro componente a fazer com que a placa ligue é o PowerManage. Beleza? Ele vai mandar aí uma tensão para o processador. Para o processador ligar a placa, né? O processador, ele recebe uma tensão de 1.8 e aí ele vai ativar os books, os LDOs, né? E outras funções aí no PowerManage para o PowerManage trabalhar. Então, é ele quem dá, né? Essa... Esse start... O primeiro start da placa é quem dá justamente o PowerManage. Então, se essa alimentação de 4.2, que é a alimentação da fonte de bancada, não estiver chegando ao PowerManage, né? O PowerManage não vai ligar. Se eu tenho uma fuga ou um curto-circuito na malha que alimenta o PowerManage, ele também não vai ligar. Então, eu tenho que saber onde está essa fuga, né? Se está antes do PowerManage, né? Se está em outro local ali, no setor de rádio frequência, em outro local. Preciso saber se está na VBAT, né? Se está ali na malha entre o conector de bateria até o IFP-MIC. Então, tudo isso a gente vai ver aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir também o esquemático aqui, né? Abrir o layout, que é a parte ilustrativa, né? A figura ilustrativa da placa. E agora a gente vai abrir o esquemático. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na parte do P-MIC dessa placa. Eu vou procurar aqui P-MIC. Onde tiver P-MIC ou Power, né? Aqui a gente tem o P-MIC Party. No P-MIC Party, pessoal, a gente já encontra os componentes na placa, né? Digamos que eu venha aqui no layout e não entenda qual é o Power Manager aqui. Eu não saiba qual é o Power Manager, né? A gente já sabe. Eu já falei lá no treinamento. Quem é aluno sabe. A gente tem aqui a UCP, né? Que é a unidade central de processamento. A gente tem a UME, que é a unidade de memória, né? E a gente tem o nosso Power Manager, né? O nosso P-M, né? De Power Manager. Então, aqui no layout, né? Se a gente verificar aqui, ó. A gente vai encontrar o P-M, beleza? Então, toda vez que você vê um P-M, significa Power Manager, beleza? Que seria o P-MIC. Quando você vê o UCP, seria o processador, unidade central de processamento. O ME, unidade de memória, ok? Pode ser memória EMMC, como EMMC-CP, beleza? Tem vários tipos aí que você pode encontrar também. Então, vamos lá, galera. Sabendo que aqui é o nosso P-M, né? Power Manager. Então, eu preciso remover a blindagem. Essa blindagem aqui, né? Essa blindagem aqui. Eu preciso remover que está justamente aqui, ó. Na nossa placa, beleza? Então, seria essa blindagem aqui, ó. Seria essa blindagem que está com essa mancha aqui, né? Então, a gente tem que remover essa blindagem. E para a gente encontrar o IFP-MIC, pessoal, vamos ver se a gente encontra aqui no layout, né? O nome IFP-MIC. Provavelmente não. Vamos ver. A gente não encontra, né? A gente encontra o U não sei o quê, né? Que U significa circuito integrado. Enfim, a gente não vai encontrar o nome IFP-MIC. Então, para a gente saber realmente, né? De fato, qual é o componente do IFP-MIC, a gente vem aqui no esquemático, né? E vamos procurar aqui na parte, né? Cadê esquemático aqui? Aqui na parte do P-MIC, a gente vai encontrar também a parte IFP-MIC, beleza? Deixa eu diminuir aqui que a gente vai ver melhor. Então, a gente tem aqui, ó. IFP-MIC. Então, IFP-MIC, qual seria o componente, né? Aqui o esquemático da placa nos informa que o IFP-MIC desse aparelho é esse componente aqui, ó. Que seria o U4004. Então, o U4004 é o nosso Power Manager. Primeira coisa, a gente sempre tem que analisar o esquemático primeiro, para depois a gente poder fazer o serviço aqui na prática. Então, primeiramente vem parte teórica, depois a parte prática. Então, parte teórica e prática andam lado a lado. Por isso que você, se você for um cara que sabe, tem uma técnica gigantesca. Mas se você não sabe... Perdão. Se você não sabe a parte teórica, né? Para encontrar, para juntar as duas, então você vai ficar com bastante déficit nessa parte. Você não vai conseguir resolver por falta de conhecimento teórico. A mesma coisa para aquelas pessoas que têm um conhecimento muito técnico, né? Um conhecimento técnico muito grande. Tem conhecimento em eletrônica, tem conhecimento aí na parte de esquema, né? De análise. Ou seja, a parte teórica em si, mas não tem conhecimento prático, né? Não tem técnica, não sabe fazer o serviço na prática. Então, tem que estar andando lado a lado, pessoal. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso U4004. Vamos copiar e vamos aqui no layout procurar esse componente. Beleza? Vamos lá. Vamos dar um enter. Vamos pesquisar aqui. Está aqui, ó. Nesse local aqui da placa, pessoal, a gente tem aqui o HDC, né? Que é o FPC aqui da câmera. Ao lado aqui, na blindagem de baixo, a gente vai ter o nosso IFP-MIC, né? O U4004, beleza? Então, está aqui, esse bloco aqui, né? Da placa desse celular. Então, a gente vai remover tanto essa blindagem, quanto a gente vai remover a blindagem do Power Manager, ok? Então, já sei agora os dois locais que eu preciso ter acesso, né? Para fazer o reparo. Primeira coisa é fazer isso, ok? Eu vou remover aqui, pessoal, uma parte com a mini-retífica e depois eu vou remover a outra blindagem sem a mini-retífica com o ferro de solda. E vocês vão ver aí as duas técnicas diferentes, beleza? Vou colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui na prática agora. Vamos remover essa blindagem e você já vai sabendo também aí como remover tanto com o ferro de solda quanto na mini-retífica. Mini-retífica, pessoal, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Primeira coisa é saber que quando você faz esse corte com a mini-retífica, cai muito o aço que você está serrando aqui, essa parte de alumínio, né? Vai cair na placa e você tem que fazer uma boa limpeza porque se você ligar a placa depois com alguma poeira desse aço aqui e juntar na placa, vai fazer um curto-circuito de novo. Então, é um pouco, mela mais um pouco, né? Mas dá para fazer também de forma tranquila. Caiu aqui o negócio. Deixa eu tirar aqui a mini-retífica. Aqui, pessoal, a mini-retífica eu utilizo uma Dreamium, né? Uma Dreamium 3000. Deixa eu pegar isso aqui que caiu. E aí vamos fazer o seguinte, né? Eu utilizo minha mini-retífica justamente aqui, ó. Dessa forma, né? Com essa parte menor, né? Que é essa partezinha que é adaptável, né? Quem já pesquisou por mini-retífica já sabe. Então, eu não utilizo a própria mini-retífica. Eu utilizo esse cabinho que já vem com essa parte aqui para a gente fazer o serviço. Então, vamos lá. Vai ficar um pouco alto aí o barulho da mini-retífica. Eu vou mostrar para vocês como corta, né? Vou mostrar aqui antes, né? O que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui. Antes de eu ligar aqui a mini-retífica. A gente vai, ó. Fazer o corte, né? Fazer um corte aqui. E um corte aqui. Ter cuidado para a gente não pegar muito embaixo e acabar danificando os componentes ou algumas malhas aqui abaixo, né? Dessa blindagem, ok? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. Está desligado aqui, pessoal? Deixa eu ligar aqui na... Deixa eu ligar aqui na... Deixa eu ligar errado. Deixa eu ligar errado. Então, vamos lá. Torou já aqui, ó. Quando eu liguei, ó. O ferro, ele... Acabou quebrando aqui, ó. A lâmina. A lâmina quebrou, ó. Acabou quebrando. Sozinha. A lâmina quebrou. Está dando para ver bem aí, né? Mas a lâmina quebrou aqui quando eu liguei. Por isso que é complicado, pessoal. E por isso que dá medo, às vezes, né? Porque isso aqui pode partir e pegar bem no seu olho. Ó. Isso aqui eu não fiz para o propósito, não. Acabou quebrando mesmo. Estão vendo aqui, né? O disco. É complicado. Vamos lá, vamos... Trocar aqui esse disco. Eu nem sei onde é que eu botei os outros... Ah, está aqui em cima. É... Tem que ter bastante cuidado aí para... Um negócio desse aqui, quando ele roda. Se ele pegar no olho do cara... Já era. O certo é você trabalhar com mini retífica, né? Vê o trabalhão que eu estou aqui. O que acontece isso aqui, pessoal? Que a galera não mostra. Mas isso aqui acontece de vez em quando, hein? Você vê lá o cara torando lá, cortando bem bonitinho, né? Mas no mínimo ele já passou aí por... Por alguns problemas aí... Em... Relacionado a mini retífica, né? Deixa eu pegar aqui... Outro disco. Então tem um potezinho aqui, ó. Ele vem com os discoszinhos, né? Os discoszinhos aqui... De corte. Tem uns discos melhores. Tem uns discos melhores. Só que quando eu comprei essa mini retífica, ela não veio... Com esses tipos de... É... Ela não veio com essa... Com esse disco, né? Vou estar até comprando. Vou fazer uma compra... No AliExpress. Vou aproveitar. Já vou comprar também esses discos. Uns discos aí que eles são... Disco de corte. E ele tem uma durabilidade bem maior, né? E ele é mais seguro do que essas... Esses discos aqui que parecem uma lixinha, né? Parece uma lixa esses discos. E se quebram com muita facilidade. Então se na hora você estiver... Fazendo um reparo, né? Cortando, fazendo uma corte de uma blindagem. E ele soltar e for para o seu lado... Batendo o seu olho aí, já era. Então eu não vou estar cortando isso não, pessoal. O que vocês estão vendo aí é o que acontece... Na bancada, né? Vou estar cortando o vídeo não. Vou estar como se eu estivesse aqui fazendo... Você repara aqui ao vivo. Beleza? Não vou estar... Cortando nenhuma parte do vídeo. Sei que tem gente que não tem paciência desse aqui o vídeo todo. Mas tem gente que gosta, né? De assistir o vídeo. Dessa forma. Então eu não vou cortar não. Eu não vou acelerar muito. Estar nessa velocidade mesmo. E aí vamos lá, pessoal. Deixa eu diminuir aqui. Lembrando que... Se vacilar aqui e pegar na sua mão... É um corte terrível, beleza? Correto é botar o corte para lá. Senão o corte vai vir todo para mim aqui. Então vamos lá. Vamos lá, ó. Quando olhar aqui, ó. Quando vir aqui, ó. Já parou, beleza? Fez isso, ó. Já para. Se você forçar aqui, vai pegar do outro lado. Vai pegar no componente. Deixa eu acelerar mais. Vamos lá. 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 muito jeito não pra trabalhar com essa mini retífica não, eu tinha uma eu dei pra um amigo uma vez porque não gostei muito, não curti muito, e aí depois eu comprei outra agora comprei há pouco tempo atrás só pra ver e tal, mas não me adapto muito, isso aí vai de técnico pra técnico prefiro trocar um processador do que trocar uma remover uma blindagem com mini retífica mas eu vou utilizar aí nos vídeos, quem sabe melhor as técnicas beleza então, vamos lá pessoal, agora a gente vai novamente aqui pra OPC pra o esquemático deixa eu só remover aqui vamos aqui na nossa borne e vamos fazer o seguinte, agora a gente volta aqui no esquemático, vamos procurar aqui onde está a malha VBAT procurar a malha VBAT vamos lá aqui na malha VBAT pessoal, a gente tem cadê deixa eu ver se é aqui mesmo aqui é a parte VBUS, né VBUS e vamos lá, VBATCOM tá aqui ó esqueçamos todas as outras malhas malhas não conectadas malhas de terra que são GND e seguimos só a malha essa aqui ó, número 2, né seguindo essa malha ela vai passar aqui ó, por um resistor né, que é interligado aí com outras malhas e por aqui vai sair a malha VBATERY beleza? VBATERY ou seja, nesse esquema elétrico a malha principal, a malha que sai da bateria ela está sendo chamada por VBATERY mas poderia ser BATPLUS poderia ser VBAT beleza? só que o engenheiro quis colocar como VBATERY a gente tem que seguir a regra, né a forma que esse engenheiro escreveu então aqui a malha principal se chama VBATERY então seguindo essa malha VBATERY vamos pra ver onde que ela vai ela vem pra cá pra quem? de lá, né da bateria ela segue pra IFPMIC né IFPMIC tá aqui e a entrada na VBAT tá aqui ó VBAT PWR beleza? então essa tensão, né ela vai chegar aqui no IFPMIC e o IFPMIC ele vai interligar as malhas primárias interligar a malha VBATERY né na outra malha que vai alimentar lá o POWERMANAGING e outros componentes na placa, né então qual seria essa malha? a gente tem a malha VPHPWR aqui ó então essa é a saída né da tensão VBATERY então a tensão VBATERY entra no IFPMIC com o nome VBATERY sai com o nome VPHPWR ok? seguindo essa malha pessoal então a gente já tem aqui ó não vou nem seguir agora então a gente tem aqui ó uma referência da VBATERY né poderíamos pegar aqui esse capacitor como testepoint né ponto de teste pra gente testar se essa é a malha que tá em curto ou em fuga ou se a malha que tá em curto ou em fuga é a malha VPHPWR então primeiramente eu vou fazer um teste sem a malha estar energizada beleza? vou pegar essa malha aqui VBATERY vou pegar aqui localizar esse capacitor né como ponto de teste dessa malha e a gente vai analisar aqui se essa malha está bipando né se tá dando continuidade bipando com terra ok? então vamos pegar esse capacitor e vamos localizar ele aqui no layout vou colocar aqui eu tô fazendo de uma forma bem manual pessoal pra gente poder entender tudo então aqui pessoal ó temos o IFPMIC acima do IFPMIC temos um capacitor o C4071 esse C4071 ele deve ter aqui justamente né essa malha aqui ela não pode tá bipando né não é uma malha de baixa resistência não pode tá bipando com terra ok? então vamos lá vamos fazer o teste aqui a placa não vai ser energizada beleza galera? eu não tô ligando a placa na fonte pra fazer esse teste qual é a escala que eu vou utilizar? a escala do BIP né a escalazinha do BIP pode utilizar nesse tipo de teste ou a escala de diodo pra quem não conhece muito a escala do diodo pode sim utilizar a escala do BIP que vai dar tranquilo pra analisar vamos lá pessoal vou aumentar aqui um pouco a nossa imagem da placa estamos aqui com a imagem do multímetro né como vocês estão vendo e aqui a imagem da placa vamos lá aqui no esquemático né nos fala que esse capacitor ele é um capacitor né de entrada da VBAT que vai alimentar a IFPMIC beleza? então esse capacitor aqui a gente vai analisar né vou botar minha ponteira preta multímetro tá na escala de BIP ponteira preta no terra ponteira vermelha vamos colocar aqui no componente de um lado não BIP como vocês verem do outro está BIP ok? deixa eu só limpar aqui mais deixa eu dar uma raspadinha aqui né pra depois alguém dizer aí que não estava raspando porque que não estava BIP porque estava oxidado então vamos raspar um pouco aqui tirar um pouco dessa oxidação o capacitor já tem uma parte ali que está brilhando né aqui no cantinho e o que que acontece não mostra continuidade nessa malha ou seja a malha VBAT não é a causadora dessa fuga né vamos verificar agora na escala de diodo vou mudar aqui na escala de diodo e vamos ver aqui como é que está o valor da VBAT em condição reversa beleza? aí eu já vou ter que mudar né mudei a escala escalinha de diodo como vocês estão vendo lá o símbolozinho de diodo aqui no nosso multímetro né está aqui do lado escalinha de diodo essa escalinha aqui representa a escala de diodo né então vou inverter a minha ponteira do multímetro vou colocar a ponteira vermelha no terra e a ponteira preta a gente vai coletar aqui os valores para ver como é que está o valor dessa VBAT de um lado é terra né vai zerar do outro a gente tem 488 milivolts ou seja a malha VBAT pessoal praticamente aí trabalha em 400 a 500 milivolts isso significa que essa malha fazendo o teste com o multímetro já nos dá a entender que não está em curto circuito beleza? a malha não está em curto circuito a malha VBAT aquela que sai da bateria até o IFT-MIC não tem fuga e não tem curto se tivesse uma fuga o valor estaria por volta de 200 a 100 miliamperes se eu tivesse um curto circuito dos dois lados do multímetro do capacitor me mostraria 0 milivolts ok então a gente viu que um lado deu zero porque é o terra do componente né e no outro lado que é o lado positivo 488 milivolts que está dentro da da porcentagem né da malha VBAT mesmo ok então vamos seguir na análise e agora a gente vai verificar é vamos verificar aqui sei que o vídeo vai ficar um pouco grandão pessoal o vídeo vai ficar grandão mas é assim mesmo beleza vamos lá vamos analisar aqui agora a saída né que é justamente a malha VPHPWR então aqui pessoal posso pegar esse diodo eu posso pegar essa bobina posso pegar esse capacitor posso pegar esse outro filtro aqui nessa outra bobina e fazer o teste beleza aqui eu vou pegar né deixa eu pegar essa bobina aqui vamos pegar essa bobina e vamos ver aqui nessa bobina como é que está essa malha né a gente sabe que a bobina está ligada em série então dos dois lados aí se tiver curto né ou tiver uma fuga vai apresentar o mesmo valor se tiver bipando né ela está na malha positiva e aí mostra que a malha VPHPWR está danificada beleza deixa eu mostrar aqui melhor então aqui estamos com a malha né aqui malha VPHPWR e vou medir aqui essa bobina né bobina em série dos dois lados aqui provavelmente vai estar bipando né porque ela está em série mesmo os componentes que estão aqui em paralelo também vão apresentar essa continuidade caso essa malha esteja com curto circuito beleza então a gente vai ver agora tirar dúvida se essa malha está em curto ou se essa malha está em fuga beleza dá para perceber que esse aparelho bebeu água para caramba né então vamos lá vamos pegar aqui essa bobina vamos localizar ela aqui no layout né deixa eu procurar aqui no layout essa bobina vamos ver ó está aqui também em cima do IFPMIC né então tensão vem lá da VBAT né pela malha VBATERY entra aqui no IFPMIC depois ela sai aqui né vai sair aqui nessa bobina L40002 beleza então vamos lá vamos analisar aqui no esquema no na placa do celular né deixa eu colocar aqui meu multímetro então agora a gente tem multímetro né na escala de diodo vou deixar ainda na escala de diodo vamos ver aqui na escala de diodo o que é que vai apresentar na malha VPHPWR que deveria ter o mesmo valor pessoal da VBAT beleza são malhas primárias ok trabalham com a mesma tensão e os mesmos valores a única diferença é que a malha VBATERY ela trabalha antes do IFPMIC malha VPHPWR né é tá à frente do IFPMIC mas a única diferença é essa e elas são interligadas pelo IFPMIC ok se você tirar o IFPMIC da placa praticamente essas malhas aí ela não vai ter contato uma com as outras é o IFPMIC que junta essas duas malhas mas elas trabalham com o mesmo valor e trabalham também com a mesma tensão vamos lá pessoal agora coloquei minha ponteira vermelha aqui ponteira vermelha vai no terra ponteira preta na bobina então de um lado a gente tem zero beleza zero milivolts se me apresenta aqui toda a tensão foi roubada né do outro lado a gente vai medir e o que é que a gente tem zero volts ou seja toda a tensão né entregue pela escala escala de diodo né que ela libera 3 volts está sendo consumida totalmente não temos nenhuma tensão aqui beleza zero de um lado zero do outro ou seja curto circuito na malha VPHPWR vamos lá vamos colocar aqui a malha na escala de BIP né porque tem pessoas aí que não entendem muito escala de diodo então vou virar aqui agora vou voltar ao normal né ponteira preta vai no terra ponteira vermelha no componente de um lado BIPA né resistência muito baixa né pra uma malha que trabalha com a resistência maior do outro lado a mesma coisa ou seja curto circuito na malha VPHPWR agora o que que a gente faz pra encontrar esse curto circuito né ou seja por que que na fonte de alimentação me apresenta como uma fuga e não como um curto circuito pessoal se apresenta dessa forma porque o IFPMIC ele tem um sistema de bloqueio então quando o curto circuito tá após o IFPMIC ele bloqueia essa esse fluxo de corrente pra não danificar componentes a frente então vai se apresentar na fonte de alimentação como uma fuga mas na verdade a placa sofreu um curto circuito pra gente descobrir isso aqui pessoal qual seria a técnica mais recomendada quando eu pego esses tipos de defeito eu sempre trabalho com a técnica de injeção de tensão eu injeto uma tensão depois do IFPMIC ou seja na malha VPHPWR e aí o componente que está ocasionando o curto circuito ele tem uma grande probabilidade de se manifestar de aquecer com mais facilidade então o que que a gente vai fazer justamente isso eu vou injetar uma tensão nessa bobina aqui qualquer lado da bobina e vamos ver pra onde é que vai aquecer esse curto circuito beleza galera então vamos lá vou pegar aqui a minha fonte vou colocar aqui pra vocês verem deixa eu aumentar a minha imagem um pouco pra vocês verem aqui o que que eu vou fazer agora vou pegar aqui as minhas ponteiras minhas ponteiras aqui tem uma ponteira preta e vermelha eu vou utilizar a ponteira do multímetro aqui só pra a gente injetar a tensão lá então eu vou botar a ponteira da fonte nessa ponteira do multímetro e a outra o outro jacaré aqui da fonte o preto vai na placa beleza isso aqui na placa isso aqui eu vou injetar a tensão lá na bobina beleza galera então eu vou botar aqui mesmo no terra da placa no conector vamos lá deixa eu diminuir aqui vamos ver aqui vamos ver aqui qual é o consumo da fonte eu injetando essa tensão após o IFP-MIC vamos lá vamos ver primeiramente vou injetar aqui na VBAC aqui está o terra e vou injetar o positivo aqui injetando positivo a gente tem já percebeu que a gente fez uma pequena desoxidação na placa e o consumo já deu aquela queda 43 mAh agora beleza esse é o consumo da malha VBATTERY ok eu ligando aqui pela malha VBATTERY agora vamos lá vamos injetar aqui na bobina soltou aqui o terra esse jacaré aqui é horrível prefiro o outro do outro que eu tenho aqui esse da mecânica aqui eu não gostei muito vou injetar aqui pessoal deixa eu soltar aqui e botar nessa blindagem aqui do processador porque já estou me irritando com com isso então vamos lá agora eu vou injetar aqui na VPHPWR vocês lembram que essa bobina está na VPHPWR então vamos injetar aqui na bobina injetando na bobina perceba que toda a corrente foi consumida vou tirar aqui para não danificar aí o componente na placa mas você percebe que a gente tem uma queda de tensão quando a gente tem queda de tensão na fonte trata-se de curto circuito quando não acontece queda de tensão quando tem apenas o consumo da corrente mas não tem queda de tensão trata-se de uma fuga então nesse caso aqui a gente tem um curto circuito que está consumindo toda a minha corrente vou botar novamente aqui vou botar do outro lado agora e perceba lá deu uma queda de tensão a tensão de 4.2 caiu para 2.9 e toda a corrente aqui os 3 amperes que eu limitei na minha fonte foi totalmente consumida eu vou colocar aqui a minha fonte regular aqui em 2 amperes pessoal para não ficar aí 3 posso botar até 1 vou deixar em 1 para não danificar nada aí e eu vou procurar aquecimento na placa beleza deixa eu vou injetar aqui a tensão e vou ver aqui com a mão na placa para ver se aquece algum local aqui o local que aquecer já percebi aqui na parte do power manager deixa eu ver 1 amperes eu estou injetando aqui galera esse negócio está me irritando aqui já quero saber qual é o dia que esses caras que faz ferramenta vai fazer um negócio digno para quem trabalha com android porque só jesus eu estou injetando aqui a tensão está consumindo 1 amperes e eu estou colocando a mão aqui na placa para ver se aquece alguma coisa e não estou conseguindo sentir um aquecimento significativo com a mão beleza então vou aumentar aqui a minha corrente para 2 amperes vamos aumentar a corrente para 2 amperes e vamos ver se agora já aquece alguma coisa deixa eu colocar aqui desse lado se aquece alguma coisa por aqui aqui já não aqui não vê aquecendo deixa eu colocar minha mão por baixo aqui galera já senti aquecendo aqui queimou para caramba aqui o que eu vou fazer pessoal vou pegar aqui desse lado de cá algum componente desse lado eu vou pegar algum componente e pegar PWR e vou injetar uma tensão para ver se aquece alguma coisa por aqui pelo lado do IFP mic não aqueceu nada então pelo lado do power manager eu toquei alguma coisa me queimou aqui então o que a gente faz eu vou pegar o breu primeiramente a gente vai vir aqui no esquemático deixa eu ir aqui logo no esquemático e vamos ver aqui no esquema vou precisar disso aqui agora no esquema aqui vamos ver pelo lado do PMIC pelo lado do PMIC eu quero vou aqui para o PMIC vamos ver aqui alguma malha VPHPWR vou pegar aqui essa malha aqui deixa eu ver se tem aqui para o outro lado tem vou pegar aqui pode ser qualquer parte aqui da VPHPWR vou pegar aqui nesse capacitor o C4029 deixa eu diminuir minha imagem para você ver melhor VPHPWR aqui está vendo VPHPWR que está aqui eu estou no bloco do PMIC beleza esse componente aqui que eu estou mostrando para vocês é o PMIC então vou pegar aqui qualquer capacitor aqui da VPHPWR que está alimentando no PMIC lembrando pessoal que pode ser qualquer local pode ser um setor de radiofrequência que tenha uma alimentação VPHPWR alguma parte de imagem que receba VPHPWR qualquer local que receba VPHPWR você pode estar injetando essa tensão não precisa necessariamente ser aqui no PMIC eu vou botar aqui no PMIC porque eu senti ali do lado do PMIC algum aquecimento ok então por conta disso é que eu vou botar vou procurar um componente aqui porque eu vou injetar e vou observar qual é o componente que está aquecendo e como é próximo o aquecimento ali que eu senti aquecimento meio próximo então vamos ver vamos lá vamos pegar um capacitor aqui vou pegar esse C4029 copiar ele aqui vamos no layout identificar qual é a localização desse componente na placa já vi aqui que ele já me deu do lado do Power Manage então vamos aqui com o Power Manage ele é esse capacitor aqui no meio beleza então vou injetar nesse capacitor e a gente vai ver aonde vai aquecer essa algum componente aqui ao redor vou pegar só o breu aqui porque eu já vou colocar breu ao redor beleza vou colocar logo o breu aqui deixa eu aumentar aqui a imagem galera que está até agora pessoal assistindo esse vídeo pode ter certeza que você vai se tornar um grande técnico né por quê? porque a maioria da galera não assiste o vídeo completo não quer aprender né acaba saindo antes do vídeo terminar e não consegue adquirir o conhecimento né prefere assistir às vezes dancinha de Tik Tok prefere estar lá no Instagram vendo coisinhas lá né deixa eu colocar aqui o breu tô botando aqui pessoal porque se eu botar o breu aqui debaixo do microscópio acaba essa fumaça pegando todinha na lente do microscópio eu não gosto né tô botando aqui pronto coloquei o breu aqui e agora vamos injetar a tensão naquele capacitor que eu falei pra você nesse cadê o capacitor onde foi esse capacitor aqui vai ter um grande esse do meio então vamos lá vamos injetar de um lado opa ó pegamos aqui ó pessoal tá vendo aqui ó vocês viram ó injetei aqui ó e aqueceu esse capacitor né vou mostrar novamente vou botar o breu aqui porque eu não sabia também onde era né vocês viram que a gente removeu a brindagem também não sabia onde era o componente né estamos fazendo aqui tudinho mostrando pra vocês como é que acham em curto ou fuga na malha primária é vamos lá breu vou botar aqui novamente e vou botar bem em cima dele aqui pra gente ver essa placa pode ter outros defeitos pode pessoal essa placa tá muito oxidada muito oxidada pode tá com falha aqui de diversas coisas né mas em questão de ligar né ó caiu um pouco de breu aqui pessoal em cima né aí ficou esse como se fosse um melzinho aqui mas eu vou injetar aqui ó vocês acompanhem né vou injetar aqui nesse capacitor porque o microscópio não vai pegar de um canto a outro aí eu consigo ver aqui mas pra vocês aí fica menor então vou mostrar aqui só esse capacitor que foi o que aqueceu né e vou injetar uma tensão aqui ó ó vocês viram lá ó né aqueceu esse capacitor então a gente remove esse capacitor eu posso remover qualquer coisa aqui deixa que ele saia né vamos tentar remover ele aqui ó vamos tentar ó tirei beleza removi o capacitor né vamos fazer uma limpeza desse breu e eu vou verificar agora se o curto-circuito saiu nesse caso aqui galera o que que eu faço depois né eu deixo essa placa aqui depois que eu claro vou tirar essa bobina aqui inclusive eu tenho até uma outra placa aqui ó que eu vou estar substituindo ó eu já peguei essa placa aqui justamente pra se precisar de alguma peça né eu substituir aqui na hora do vídeo então eu depois eu vou remover esses capacitores aqui que a gente comeu essa parte de cima né e essa bobina mas vamos lá vamos ver se a placa vai ligar se temos alguma outra fuga se temos algum outro curto né primeiro curto aqui que tava na linha de frente a gente já removeu né o componente percebe aí ó a gente tem diversos componentes né diversos capacitores aqui que tava bipando vocês já lembram que eu fiz o teste aí uma parte do vídeo né esses capacitores aqui todos eles bipavam então vamos lá vou ligar essa placa pela rebate novamente secada aqui pessoal tem aquele negocinho de vento mais eu perdi e agora vamos injetar aqui novamente né vou botar aqui o positivo e o terra a gente vai ligar em alguma parte da blindagem deixa eu só encostar aqui vou só encostar por enquanto ó ó o que que acontece galera a gente tem uma fuga ainda ó temos uma fuga ainda beleza deixa eu tentar ligar aqui a placa ou seja a gente removeu um curto né mas ainda temos outro temos aqui outras coisas ainda curto não saiu todo não beleza deixa eu ver se ele vai ligar mesmo com esse consumo ó a placa não liga beleza a placa não liga então a gente pegou um curto né vamos ver se essa se tem ainda algum componente aqui dando continuidade dos dois lados né vou ligar aqui o multímetro vamos ver se tem algum componente aqui nos dois lados né bipando né ó um lado ó o outro lado ó o que é que acontece provavelmente né por conta daqui da lixada que a gente deu pode ter entrado em curto esses capacitores aqui né como falei pra vocês uma vez eu fiz uma uma porcaria dessa aqui que aconteceu aqui e o que aconteceu o capacitor entrou em curto então esse capacitor aqui também pode estar em curto circuito né o que eu vou fazer pessoal a gente vai remover esses três capacitores essa bobina e vamos ver se vai voltar né ó temos outros aqui também ó deixa eu ver se está dando continuidade ó também ó ó ó ou seja esses componentes aqui é quem pode estar ocasionando o curto circuito agora né aquele componente que a gente removeu sendo o causador realmente do curto e esses outros aí podem ter entrado em fuga né ou um curto circuito por conta disso o que é que eu posso fazer eu posso injetar aqui ó a tensão né que eu vou estar encontrando provavelmente outros desaquecendo né mas como eu já sei que eu dei uma ferida aí nesses capacitores então eu não vou estar perdendo tempo aqui tá injetando tensão vou logo remover esses capacitores porque eu posso resolver o problema de forma real né rapidamente isso aqui trocando esses componentes se eu trocar esses componentes ainda continuar com curto circuito aí a gente vai fazer outros procedimentos beleza vou trocar logo essa bobina também esses componentes aqui e vou aproveitar e já vou trocar também esses aqui né processador é do outro lado pessoal placa pode ser que que não suporte o calor né mas vou botar aqui na quick pode ser que dê tudo certo vamos lá 480 na quick vamos lá pessoal que não vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Removendo tudo. Pronto. Tiramos todos os capacitores aí que estava com essa danificados, né? Está tudo para lá. Olha aí, ó. Todos os capacitores, esse aqui ficou bom, então eu não vou estar removendo ele. Beleza Então a gente vai remover Vai colocar todos E remover aqui os capacitores da outra placa Né E tá colocando pra cá Vai sofrer um aquecimento aí Mas é necessário Tanto que esses capacitores aqui também Já vão lá essas coisas Tá com aspecto aí meio oxidado também Mas é a única que eu tenho aqui No momento Vamos ver se vai Primeiro galera O que eu vou fazer aqui Não, essa bobina que a gente Deixa eu ver aqui se a gente Se eu energizar essa placa aqui Deixa eu ver se esse curto saiu Ou se tem curto ainda É o fuga Porque aí a gente já vai saber Que o problema não tá por lá Colocar aqui E energizar a placa A placa tá quente pra caramba ainda Vamos só ver aqui se tem fuga Beleza Olha lá Temos ainda a fuga de 41 miliamperes Ou seja Não era os capacitores Beleza galera Não eram os capacitores Então o que a gente vai fazer Vamos injetar novamente Uma tensão Mesmo sem os capacitores aí Não precisa colocar capacitor agora A gente vai colocar tudo isso por último Beleza Vamos encontrar onde tá essa fuga primeiro Sanar essa fuga A placa tá aqui Depois eu removo Coloco né Mas vamos achar logo aí Caso a gente precise dar calor mais uma vez Então vamos lá Agora o que é que eu vou fazer pessoal Já removemos aqui Os componentes né Que danificamos na hora de remover A blindagem E aí o que é que eu vou fazer pessoal Por enquanto eu vou esquecer Esses componentes aqui né Que ainda há uma fuga Ainda há uma fuga aqui Que vamos ter que encontrar Aonde está Né Lógico Esse aparelho pessoal Ele teve contato com o líquido E vocês sabem Como é que tá Muito Foi muito atingido isso aqui Provavelmente Toda essa parte de blindagem aqui ó Tá tudo lascado aqui Né Cheio de oxidação O que é que se deve fazer aqui Remover todas as blindagens Fazer uma desoxidação Em alguns casos Remover Os circuitos integrados Né Daquele setor Recolocar novamente Ou trocar por outros E colocar Que aí você vai Pelo menos né Deixar a placa aí Em condições de uso Né Vamos lá O que é que eu vou fazer agora Vamos injetar agora Novamente na VPHPWR E verificar o consumo Como é que tá Esse consumo Novamente Naquele capacitorzinho E vamos ver O que é que tá mostrando na fonte Qual é o consumo Que mostra na fonte E vamos procurar Uma outra parte Agora que aqueça Um já removeu Né Vamos colocar aqui ó Desse lado Ó Tô colocando aqui No capacitor Ele não me mostra Esse aqui é o lado terra Do capacitor Mas aqui ó Ele não mostra Nenhum consumo né Se não mostra Nenhum consumo Essa placa Deveria ligar Ó Ó lá Vocês veem a placa Quer não ligar Ó Por que que ela Não tá ligando Pessoal Ó Vai até um Ó Quando eu solto aqui Ele zera Tá vendo Por que Que a gente removeu Um book Provavelmente agora Pessoal Essa fuga tá No IFPMIC Beleza Então o que é que a gente Vai fazer aqui agora Só pra vocês verem A gente pode fazer Parte 1 Parte 2 Desse vídeo Pra não ficar muito grande Né Porque esse vídeo aí Eu vou precisar Explicar outras coisas também Então provavelmente Eu vou resolver Vou mostrar pra vocês agora Vou colocar o book Conversor book Que é essa bobina aqui Ó Essa bobina é um conversor book Provavelmente né Se eu pegar aqui no esquemático E verificar aqui ó A localização dessa bobina E verificar qual é a função dela Na placa Né Vamos ver se é Se é um conversor book Sem um conversor book Pessoal A placa não vai ligar Deixa eu pegar essa bobina E aqui no esquema E vamos localizar ela aqui No esquemático Pra saber Aonde é que ela é Ó Estamos aqui ó Justamente aqui Na parte do PMIC PM Né E a bobina seria essa aqui ó Essa bobina aqui ó A L4013 Ela é um book Beleza V S W Beleza Atenção aí Vcore Ou Conversor book Né Uma bobina do conversor book Do power manage Então pessoal Sem esse conversor book O aparelho não liga De forma nenhuma Ele tenta ligar E fica assim Nesse consumo Muito baixo Porque essas malhas Né Do conversor book Né O malhas Vcore Elas são A alimentação Da CPU Então se essa alimentação Não está chegando Na CPU CPU Nem arma Né Tenta ligar ali Fica naquele 1 ali Em miliamperes E não acontece nada Né Então vamos remover Essa bobina daqui Mesmo sem os capacitores Ali pessoal Vocês vão ver Né Que ela vai mostrar Como se estivesse ligando Porque a gente já não tem É Não temos aí Né Pelo menos Não apresentou Para a gente aqui Um consumo Um curto circuito Aí na malha V VPH PWR Vamos fazer o teste agora Deixa eu pegar aqui Essa Essa bobina Deixa eu tirar aqui Eu gosto de fazer As coisas mostrando Né A gente Mata a cobra Mostra o pau Beleza Essa pista Tá horrível Galera Vou pegar essa outra Aqui Que tá melhor Então esses testes Aqui que eu vou fazer Agora Eu não preciso Colocar os capacitores Beleza galera Capacitor Ele não vai influenciar Na hora do aparelho ligar Pelo menos esses aqui Não Beleza Não vai influenciar No start inicial Da placa não Então eu posso fazer Isso aqui Só colocando Esse conversor book Travou ali O microscópio Né A imagem Deixa eu ativar novamente Não sei se tava Desativado aqui Ou se desativou Agora quando eu fui pegar Ali a A outra placa Pronto pessoal Agora eu vou colocar Aqui ó Nessa placa Né Que é justamente A que tá com defeito Vocês viram que eu removi Todos os componentes Aí Deixa eu aumentar Mais aqui a imagem Vou colocar O conversor book Aqui E aí a gente Vai fazer O teste Coloquei muito fluxo Não é assim mesmo Vamos lá Vamos lá pessoal Opa Eu gosto de diminuir O A pessoal Pra fazer isso Mas Tô com paciência Pra isso hoje não Então vamos botar ela assim mesmo Começou ó Colou Colou já era Já foi Só ajeitar esse capacitor aqui Dar um toquinho pra eles na frente Pronto Beleza Beleza Esperar Esfriar um pouco E aí O que a gente vai fazer A gente vai Injetar uma tensão Na malha VBAT VPHPWR E vamos ver E vamos ver se essa placa Ela vai tentar ligar Se ela ligar Ou tentar ligar Eu sei que meu defeito Tá do IFPMIC Pra trás Beleza Se eu tentar agora ligar Continuamos ainda A análise Na VPHPWR Mas Pelo que eu fiz aqui O teste O primeiro teste Não apresentou nenhum consumo Na malha VPHPWR Isso significa que O curto Provavelmente Tava ali Naqueles capacitores mesmo E Essa fuga Que tá apresentando A do IFPMIC Pra trás Vamos entender O raciocínio Aí Pra Pra depois De se perderem Aí Vou botar Todos os capacitores Depois Mas agora Pra Pra ligar a placa Pra fazer teste Aqui Não necessariamente Eu preciso deles agora É claro Tem que estar na placa Porque eles vão Fazer o filtro Filtrar Essas malhas Vai Estabilizar A tensão Das malhas Pra deixar ela Bem contínua Bem limpa Pra os circuitos integrados Mas pra teste Aqui a gente pode utilizar Sem o capacitor Beleza Finalizou Bota lá Os capacitores Vamos lá Galera Vamos verificar Aqui agora Né Vai testar Com a tela Ali também Porque pode ser Que tem algum problema De imagem Também nessa placa Né Sofreu muito Sofreu muito Muito oxidação Muito líquido Aqui né O aparelho Tava Teve contato Com o líquido Né Vou botar aqui O terra E vamos Injetar Uma tensão Aqui Vou colocar Com a pinça Mesmo Vamos colocar Aqui ó Nesse capacitor Deixa eu botar Só numa ponta Porque as duas Não tá dando certo Pronto pessoal Eu vou ligar Agora Tá tendo Um consumo Aí ó De vinte e três Mini amperes Né Ou seja Ainda temos Uma fuga Aqui Essa fuga Aqui pessoal Já não é Mais Deixa eu tentar Ligar essa placa Aqui Tô soltando Aqui sempre Essa fuga Aqui Ó Solta o power Pode querem ligar Tá vendo aí Ó Ligou Ó A placa Ligou Vamos lá Deixa eu explicar Isso aqui Pra vocês Deixa eu aumentar A minha fonte Aqui Pra você ver O consumo Da fonte Eu vou ligar Aqui Vou injetar Uma tensão Aqui Ó Tá ligado Aqui Né No terra Ponteira preta E a outra Eu coloquei Aqui ó Na minha pinça E tô injetando Aqui nesse capacitor Que é na mala VPHPWR Percebam aqui ó Ele mostra Um consumo De vinte e um Miliamperes Beleza Só que Vamos lá Eu vou colocar Aqui a minha ponteira Não vai dar Pra mostrar Pra vocês Mas eu vou pressionar Aqui onde seria O botão power Ó Perceba aqui ó A placa liga Tá ligando Tá ligando Tá vendo aí Placa Tá ligando Já Só que Ó lá Tá funcionando Pessoal Vocês estão vendo Né Ó lá O consumo Pá 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 E eu tô ligando Essa placa Sem alimentar Pela VBAC Tô alimentando Pela VPHPWR Beleza Que é o PMIC Que processador Pra frente Que vai ligar A placa Então ó Vocês percebem Que tá ligando Né A placa tá ligando Provavelmente Provavelmente esse aparelho Ó Deixa ele entrar em Standby Pra ver se a gente Vai ver aqui ó Vai entrar em Standby Provavelmente ele vai Ter uma fuga Essa fuga Pessoal Ela está relacionada Né Só pelo consumo Eu já sei ali Quem fez o nosso curso De inicialização Sabe Né Quem fez o nosso treinamento De inicialização De efeito de inicialização Vai lembrar do que eu falei No treinamento O que que acontece aqui ó A gente tem ó Perceba que ó A placa tá Standby Provavelmente Estabilizou o consumo Só que o consumo ali Entre 60 70 E alguma coisa Isso significa que Algum componente Está Com fuga ainda Mas Aí A gente já tem Um outro entendimento Por isso que A fonte de alimentação Ela vai nos guiar Na análise Beleza A fonte de alimentação Pessoal Ela guia A gente Nas análises Quando eu vi Que o consumo Na VPHPWR Caiu Pra 20 Alguma coisa Né Isso significa Que não temos mais Nenhum componente Analógico Em curto circuito Componentes Analógico Eles consomem Bastante Então Eu já entendi Que algum circuito Integrado Que provavelmente Por conta Dessas Grandes oxidações Que tá na placa Tá causando Uma fuga Esse componente Pode ser Um PA Pode ser Um Transaver Pode ser Um Drive De backlight Né Que como eu já falei No nosso treinamento Né Esses circuitos Integrados Eles Quando estão Com oxidação Eles tendem a Consumir Baixo Um consumo Mais baixo Entre 5 miliamperes A Mais ou menos 25 30 No máximo Né Eles ficam Sempre entre 10 e 20 Mais ou menos E aí eu já sei Que o problema Aqui É por conta De um circuito Integrado Pra resolver Isso aqui Pessoal Como seria Que eu Como é que eu Faria Né Vamos Vamos tentar Ligar essa placa Agora pela VBAT Vamos lá Vou ligar Agora pela VBAT Beleza Como se eu fosse Ligar normalmente Uma bateria Aqui Ó Temos uma Fuga De 20 miliamperes Né Como vocês Já sabem Né Deixa eu Conectar aqui Direitinho Aqui Tá batendo Aqui No No positivo Vamos lá Pronto Ó Tá aqui Energizada Minha placa Aqui ó Tem 20 miliamperes E eu vou Ligar a placa Aqui agora Notem que eu Tô ligando Pela VBAT Vou ligar Pela VBAT Né Vamos lá Ó A placa Liga também Ou seja Aquilo que eu falei Pra vocês Que se a gente Injetasse ali Na VPHPWR E a placa Não ligasse O problema Tava do IFP Mic Pra trás Beleza Se ela Mostrasse um consumo Alto A gente teria Uma falha De algum componente É Um circuito Algum componente Analógico Né Na malha VPHPWR Se Não tinha Nenhum consumo Né Você percebe Que teve Uma hora Que eu coloquei Aqui Não mostrou Consumo Nenhum Na malha VPHPWR Depois ele mostrou Esse consumo De 20 miliamperes Por que Por que galera Algum circuito Integrado Ele está Variando As suas ideias E aí O que vai acontecer Ele vai Consumir Né Provavelmente É que Eu removendo Essas blindagens Né Como eu falei Pra vocês Eu tenho um monte De blindagem Aqui ó Que não foi removida Devemos ter Diversos Locais De oxidação Aqui E aí O que é que eu preciso fazer Remover Essas blindagens Colocar Essa placa Aí Numa Cubotrassônica Ou colocar Num potezinho Com isopropílico Deixando ali Dormindo De um dia Pra outro Né Ou uns dois dias Ali E aí Depois fazer Uma escovinha E aí Vai melhorar Bastante Fazendo isso Ainda não melhorando Vai ter que Remover Todos os circuitos Integrados Aí Que você vê Com oxidação E fazer Uma limpeza E recolocar Ele novamente Beleza pessoal E aí você vai dar Mais vida Pra essa placa Mais tempo de vida Né Claro que sempre falando Pro cliente Que é um aparelho Que caiu na água E Pode ter Algumas complicações Futuras Vamos lá Vou mostrar aqui Agora Com a tela Né Vamos tentar Acho que essa tela Aqui vai dar Nesse aparelho Deixa eu conectar Uma tela aqui Vamos ver Se vai aparecer Imagem Se não aparecer Imagem Já fica Nítido Né Que o problema Pode estar Pelo drive Pelo drive Aí do Do backlight Né Drive do backlight Aí com o problema Vamos lá Deixa eu aumentar A minha imagem Porque agora Se aparecer Alguma coisa Vou mostrar Nessa tela Beleza Vamos lá Deixa eu ligar A placa A placa Tá ligando Deixa eu ver Parou aí A placa Ligando E o aparelho Mostrando Imagem O que está O que está aqui O cabo Aqui está Olha lá A placa Ligando Ok O que temos que fazer Aqui agora Eu vou ficar caçando Essa fuga Injetando tensão Medindo com multímetro Não pessoal Não vai achar Porque É em circuitos integrados Fuga com baixo consumo Na VPHPWR É certeza De ser Pegando o touch Funcionando De boa Então aqui A placa Entrou Com uma grande Oxidação Vocês viram aí Como estava A blindagem Abaixo do PMIC Como estava lá No IFPMIC Correto Seria Remover Os principais Circuitos integrados Que não são resinados Para fazer Uma limpeza E recolocar novamente Então estou gravando Esse vídeo aqui Só para você ver Como é que a gente Acha esse tipo De defeito Mas Aqui Se deve fazer O seguinte Pessoal Remover Todas as blindagens Claro Vou finalizar Esse Aparelho Não pode se entregar Um aparelho Assim para o seu cliente Que vai dar retorno Por isso que tem muita gente Reclamando aí De retorno De retorno E de prejuízo De prejuízo Porque Faz o serviço De forma bem Bagunçada E não resolve nada A gente gastou aqui Explicando Uma hora e meia Para resolver isso aqui Beleza Quanto é que eu cobro Num serviço desse Pessoal Um serviço desse Uma placa aí Que não é tão nova E também não é tão antiga Eu cobro em torno De 200 reais Beleza 200 reais Para fazer esse reparo Então Uma hora e meia 200 reais Beleza Outra coisa Eu vou perder mais tempo Aqui nesse aparelho Se eu trabalho Com alguma pessoa Me ajudando Eu mando que a outra pessoa Faça esse final E aí eu vou adiantando Outras coisas Se eu não tenho uma pessoa Que faça isso O que eu vou fazer Eu vou fazer Uma limpeza aqui Remover Essas blindagens Rapidamente Com o ferro de solda E aí vou passar ele O esopropílico Vou botar na cuba Ou então deixar dormindo De um dia para o outro Provavelmente essa fuga Vai embora Eu fiz diversas vezes Esse procedimento E foi embora A fuga Beleza Nada de ficar procurando Componente com multímetro Que não vai achar Caso faça a limpeza Não funcione E você queira Entregar zerado Caso você faça a limpeza Faça tudo o que tem que fazer Desoxidação E não saia esse consumo Que eu acho muito pouco provável Mas digamos que não saia Você vai ter que Remover alguns componentes Alguns circuitos integrados Que são suspeitos Circuito e backlight Eu não trocaria Porque o consumo do backlight Ele ainda é menor E se ele tivesse Com problema no backlight A placa Ela não ia acender Então eu já descartaria Mas aí a gente tem Transaver Tem PA PA também é muito suspeito Temos outros circuitos integrados Em diversos locais Bluetooth Wi-Fi E aí teria que fazer Uma análise aqui De consumo Ativando Alguns aplicativos Para saber Qual é aquele Que está consumindo muito Para a gente ter uma ideia De qual é o bloco E aí proceder Beleza pessoal Mas É isso aí Quem quiser aprender mais Com a gente Faça o nosso treinamento Online Beleza O link está na descrição Temos aí Temos aí Toda semana Toda quinta-feira Suporte para alunos Temos grupo de telegram Ou seja O curso é show de bola Ok galera Então é isso aí Um abração para vocês Não deixem de deixar o like Um abraço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe todos vocês E é nós De ligar aqui Para dar um curto na placa E Valeu Estamos juntos pessoal Vamos que vamos